Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Cam e não dá espírito. Furamos ontem, não tivemos Best Cam ao final da etapa de ontem, mas hoje a gente está de volta. Muita coisa acontecendo no campeonato brasileiro, às vezes fica um pouco difícil pelas condições técnicas de atender e mandar as notícias. Hoje foi um dia importante, um dia que tivemos a classificação de mais uma prova definida, aliás, duas provas definidas. O 200 metros da do Costas, onde o Leonardo de Deus quebrou o recorde brasileiro com 1,57,38. Ganhou do Tiago Pereira no toque 1,57,39. Nada mais, nada menos que o sexto e o sétimo tempo do mundo. E, finalmente, a definição daquela prova que tem sido a mais equilibrada da natação brasileira dos últimos anos. Quatro nadadores alcançaram o índice da prova dos 100 metros da do Peito. Agora nós sabemos quem serão os nossos dois representantes da Olimpíada de Londres. Os nomes, Felipe França, com 59,63, feitos na eliminatória. Felipe Lima, 1,0011, também feitos na eliminatória. Felipe França é o terceiro melhor tempo do mundo em 2012 e o Felipe com o oitavo tempo do mundo. Vamos muito bem, chances de chegar à final e quem chega à final tem chance de medalha. Fechamos de fora o João Luiz Gomes Júnior, um atleta que estava com a segunda vaga desde dezembro, quando havia nadado no Open. O João, que, inclusive, ao final da prova chorou bastante, mas o João serve como consolo. O Felipe Lima ficou ali fora de 2008, tendo feito o índice. Agora, infelizmente, foi a sua vez. Que sirva de exemplo para que você segure a onda e, quem sabe, você vai estar conosco no time do Rio 2016. O Campeonato Brasileiro segue, as marcas continuam sendo expressivas. Mais uma vez, tivemos o César Cielo na água. Ele fez 22,76, simplesmente o melhor tempo do mundo nos 50 borboletas, na era pós-trajes, evidentemente. E sabe quem foi o segundo? O Nicolas Santos, 22,79. O segundo melhor tempo do mundo. O vento estava a favor. Mas, vento não existe na nadação. Não é como no atletismo, que nós temos uma medição de vento para os recordes e tal nadação. Isso não existe. A favor ou não, foi uma grande marca. É o melhor tempo de todos os tempos. Evidentemente, sem contar a época dos trajes. E a mesma coisa aconteceu no 50 borboletas feminino. A Janet Waterson ganhou mais uma medalha de ouro, 25,29. Ela que já havia ganho ontem duas provas, ganhou a sua terceira prova hoje, o 50 borboleta, 25,29. Ficou próximo do recorde mundial. Ela mesmo se surpreendeu. Quem diria? Ontem ela nadou para 50, ali, 25,0. Ela faz 25,2 no dia seguinte, no 50 borboleta. O Campeonato segue. Nós temos mais dois dias de competição. Amanhã é um dia importantíssimo. 100 metros, nado livre, a definição da vaga entre Nicolas Oliveira, Bruno Fratos ou qualquer outro que esteja aí para ser o segundo nadador do 100 livre. E tem um revezamento 4 por 100 livre. Não é a última seletiva, mas eu posso apostar. Os nomes que vão estar em Londres vão ser conhecidos amanhã. Tudo isso em nome da Speedway. Esse é o Best Camp, direto do Rio de Janeiro. A Best Swimming traz o Best Camp todos os dias. Amanhã a gente volta. Até lá. Tchau. Tchau.